Não fale assim comigo Eu não aceito você vir aqui, falar de mim Chamar os meus amigos e falar só mal de mim Pois quando você precisou era eu que estava aqui Comeu na minha mão agora vem falar de mim Falou que eu te usei, falou que eu te enganei Falou que eu te arruinei e depois eu te deixei Mas você sabe que é mentira pois Eu nunca fiz, eu nunca te decepcionei Foi você que quis ir Aceitei o seu amor, aceitei o seu rancor Aceitei que acabou agora Não aceito amor que você saia por aí mentindo Sobre mim, espera aí Não fala comigo assim, não Eu falei que te esqueci Agora você não tá aqui Quero se vingar, se vingar Não vou cair na sua história Abaixa o tom, não aumente o tom Se você quiser falar comigo Não fale assim comigo Você só me usou, você manipulou Usou os meus amigos pra brincar com meu amor Você sempre me iludiu, você sempre me traiu Brincou com sentimentos e depois fugiu Agora volta aqui querendo me humilhar Agora volta aqui querendo me difamar Não, 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 não Eu não vou deixar você me usar Eu falei que te esqueci Agora você não tá aqui querendo se vingar Se vingar, se vingar Não vou cair na sua história Abaixa o tom, não aumente o tom Se você quiser falar comigo Yeah, não fale assim comigo Não, não fale assim comigo Não, 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 não fale assim comigo Não, 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 não fale assim comigo Não, não, baby, não fale assim comigo Não, 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 não fale assim comigo Não fale assim comigo, fa-fa-fale assim comigo Não, 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 não fala assim comigo Não, não, baby, não fala assim comigo Não, 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 não fala assim comigo Não fala assim comigo, papá, fala assim comigo Eu falei que te esqueci Agora você volta aqui querendo se vingar Se vingar, não vou cair na sua história Abaixa o tom, não aumente o tom Se você quiser falar comigo Não fala assim comigo Não, não fala assim comigo Não fala assim comigo Não fala assim comigo Não fala assim comigo Não fala assim comigo